Música Assista agora Momento Político Olá, tudo bem? 110 famílias vão realizar o sonho da casa própria através do programa Minha Casa Música O Senhor me deu essa oportunidade de eu realizar meu sonho na minha casa Música Fica alegre, satisfeita e não tem como pagar Se eu construir um salãozinho assim para eu entrar dentro, eu já estou alegre Olha, eu cheguei aqui É um sonho E esse sonho eu venho batalhando de muitos anos Música Presidente da Câmara Municipal de Redenção Vereador Gabriel Salomão Prestigia e incentiva GP de Motocross em Redenção É um evento muito importante, né? O Motocross em Redenção ficou por muito tempo esquecido E a gente, junto com o Marlonzinho E atrás da gente, a gente deu um incentivo para ele Quero também parabenizar ele que já ficou em segundo lugar hoje, né? Na corrida E é muito importante isso para os jovens, né? A gente tem que entender que o esporte não é só futebol Não é só vôlei Tem o Motocross, tem a bicicleta A galera da bicicleta hoje que também está bastante abençoída Quero dizer também que contem com o meu apoio Todos esses eventos podem contar comigo, né? E também para ajudar no que der e vier Eu gosto de apoiar esse tipo de evento Porque eu também sou um jovem E quando era mais novo, né? Ainda eu lembro que Redenção tinha muito disso E hoje em dia está bastante esquecido Então é importante a gente voltar A ter essa prática de esporte na nossa região Wagner Machado e governador Helder Barbalho Assinam ordem de serviços Para a construção de várias creches Em muitas cidades no sul e sudeste do estado do Pará Wagner Machado Participou da solenidade de inauguração Do bloco de laboratórios multifuncionais Da Universidade Unifespa Junto ao governador Helder Barbalho Onde também foram assinados Ordens de serviço Para a construção de creches Pelo programa Creches por todo o Pará Nos municípios de São Geraldo do Araguaia Brejo Grande do Araguaia São João do Araguaia São Domingos do Araguaia Palestina do Pará E Marabá Câmara Federal pode votar projeto Que proíbe a construção de eclusas Ou barragens no Rio Araguaia De autoria da senadora Cátia Abreu A matéria foi aprovada no Senado O texto da proposta também Impede o alargamento de canais Que possam alterar o curso natural Ou interferir na calha principal do Araguaia Segundo a autora O veto a barragens e eclusas Não prejudicará o desenvolvimento econômico da região Abre aspas A construção impactaria drasticamente a fauna e a flora Que dependem do Rio E desalojaria de suas terras Milhares de pequenos e médios produtores Argumentou Cátia Abreu Momento Político Abreu 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 A CIDADE NO BRASIL